Meus queridos, a paz do Senhor! Aqui é pastor Francilei, aqui do Campo Missionário de Oanahí. Hoje eu vou estar falando com você sobre a Ilha do Marajó, sobre a situação daquelas crianças, ali onde Aimê Rocha cantou sobre a Ilha do Marajó. E nós estamos aqui para te mostrar uma filmagem ou uma reportagem ali que foi feita da Ilha do Marajó, de uma série de reportagens. Nós vamos te mostrar trechos desta reportagem para que você tome conhecimento daquilo que acontece ali, para que você possa compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas também conheçam toda aquela realidade que acontece ali, aonde as autoridades têm conhecimento disso, aonde são feitas festas para a exploração das crianças e adolescentes ali no Marajó. Assista esse trecho de reportagem, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like para que o YouTube venha a entender que este conteúdo tem importância, ele tem relevância e ele vai compartilhar com mais pessoas. Assista aí esse trecho da reportagem e depois nós vamos estar fazendo alguns comentários. Um crime difícil de denunciar e de combater. Na nova série de reportagens especiais do Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha mostra que crianças de até 11 anos de idade são exploradas sexualmente numa das regiões mais belas e miseráveis do Brasil. Um rio movimentado por onde escoam riquezas e perigos. O comércio das crianças ribeirinhas com as balsas. E elas vão para a rotina nas balsas, porque a balsa ainda é a perspectiva de futuro. A exploração sexual de meninas de 11 anos de idade. No Pará, são milhares de vítimas. Eu não já falei com sua mulher que ela não pode estar ficando assim? Não, mas ela não estava perto. Estava assim. Numa região de natureza exuberante, mas de extrema pobreza. Aí a gente anoitece com fome, amanhece com fome. E quase nenhum futuro. No meu futuro eu pensava alto, eu pensava em estudar e ser uma boa pessoa. Um lugar onde poderosos promovem festas para explorar as menores e ficam impunes. Os dois então vereadores foram acusados de ajudar a organizar ou participar do que ficou conhecido entre a população como a festa do cabide. Para entrar tinha que tirar a roupa. Nós vemos, meus irmãos, aí no jornal da Record, essa reportagem, onde crianças até 11 anos são exploradas sexualmente. Na ilha do Marajó, uma ilha turística, uma ilha bela, mas também uma ilha onde tem muitas comunidades que são miseráveis. Onde as pessoas não têm nem o que comer, não têm óleo diesel, não têm energia, meus irmãos. Então isso facilita a exploração sexual dessas crianças. E a gente vê nessa reportagem movimentos, festas sendo feitas para que haja exploração sexual dessas crianças. Meus irmãos, nós devemos denunciar isso. Eu sou um canal pequeno, eu não tenho 800 inscritos, mas aqui eu estou gritando pelos menores ali de Marajó. Grite você também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas também venham conhecer essa realidade. Para que, através do nosso grito, algo venha a acontecer de diferente. Nós vimos, nós pesquisamos, meus irmãos, em outros canais, em outras mídias, que há algo sendo feito pelo governo, algo sendo feito pelas escolas, algo sendo feito pelo Conselho Tutelar, mas durante todos esses anos a gente não vê mudança, a gente não vê a transformação. Então algo necessita ser feito de concreto, algo necessita ser feito para mudar a realidade dessas crianças e adolescentes e de suas famílias. Deixa aí no comentário o que você acha que pode ser feito para mudar a realidade das crianças ali na ilha do Marajó e de suas famílias. Amém? Que nós possamos orar pela ilha do Marajó e também fazer algo. Que Deus te abençoe.